Já imaginou ver um pinguim, um guanaco e o mar em um mesmo cenário? Aliás, se você não sabe o que é guanaco, é esse mamífero aí super fofo que é parente da lhama e do camelo. Eles são muito comuns na Patagônia. Olha o bando aí em plena praia. Pinguim você conhece com certeza, mas você sabia que eles fazem esse barulho aí de trombeta? Aqui são muitos pinguins andando por aí tranquilamente e há muitos ninhos espalhados para todos os lados. Este lugar é a reserva Punta Tombo, na Patagônia Argentina, perto da cidade de Porto Madrim. Chegamos aqui de navio, esse bichão aí da Companhia Azamara. Punta Tombo recebe todos os anos entre outubro e abril a maior colônia de pinguins de Magalhães. E eles adoram ficar por aqui e brincar na água principalmente. Nos divertimos vendo esse maluco aí só fazendo a festa, olha só. Fala se não dá vontade de levar pra casa. Aliás, você já viu o pinguim ao vivo? Comenta aqui.